. 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 Ataca fechado, ataca fechado, bicho! Boa, boa, boa! Que difícil! Gira, 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 gira! Isso da gozo! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! 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 Segura ele, moleque! Segura ele! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa lá no meio, Juiz! Tá bom! Tá bom, João! Boa, boa! 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 A gente não tem nada 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 Tá beleza irmão Pra cima dele Pra lá Pra lá Bora irmão A costa Respira Respira Tá bem Fecha Fecha Respira Respira Mantém 2 e 30 2 e 30 3 e 30 Boa Vai matar Vai matar Olha o sué Olha o sué Vai 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 Coragem Pra cima dele 3 e 30 4 e 30 4 e 30 4 e 30 4 e 30 1 e 30 1 e 30 2 e 30 3 e 30 Está ganhando o Olho, João! Não deixe ele montar, não tem que subir, não deixe, pode vir, pode vir, pode vir, não não deixe, não deixe, vai, 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 de novo, um minuto, um minuto, vamos lá, está ganhando o Olho, é ganhando o Olho, isso, isso, diga, diga! Não deixe! 30 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Vamos! Vamos! Obrigado.